Olá, Ashlears! What's up, losers? Como vocês já sabem, meu nome é Ashley, tenho 13 anos e sou a garota mais popular. O artigo 29 do Manual da Patricinha é bem claro quando diz que toda Patricinha adora arte. Pra mim, o cinema é a forma mais linda de arte de todo o planeta. Todo mundo de Alphaville já sabe que se for final de semana do meu pai, sábado tem cinema na casa dos Hilton. Por isso, prepare a sua pipoca, porque hoje eu vou te ensinar filmes que toda Patricinha ama. E pra começar, um filme que é tão, tão, tão de Patricinha, que tem Patricinha até no nome. Patricinhas de Beverly Hills. Ou M.G. Eu sou apaixonada por esse filme. É assim, a Cher e a Dione são as mais Patricinhas da escola e as mais populares também. Elas são BFX. De repente, aparece uma aluna nova, toda desajeitada, mas com muito potencial pra se tornar uma Patricinha, a Thay. E a Cher começa a ajudar ela. O mais legal de tudo nesse filme é que a mais popular da escola, e mais Patricinha também, é bondosa. Não é como a maioria dos filmes, onde a mais popular é sempre malvada. Eu sou contra isso, sabe? Segundo filme. Os Delírios de Consumo, de Becky Blue. O.M.G. Gente, a Becky, ela é tipo uma desesperada por compras. E ela entende muito de moda. É muito legal o filme, porque você vê tudo que ela faz quando ela precisa começar a economizar e não consegue parar de comprar. É muito engraçado. Eu falo sobre moda e a Becky, além de ser uma ruiva linda, fala uma das frases que eu levo pra minha vida até hoje. Abre aspas. A moda não tem que ser funcional. Fecha aspas. Que significa que a moda pode ser só linda. Não precisa ter uma utilidade, assim. Terceira dica. De repente, trimpa. Conta a história da Dina. Uma garota de 13 anos, que as populares da escola trancam ela no armário, aí fazem tipo um bullying com ela. E aí ela começa a pedir que ela quer ter logo 30 anos, pra parar de sofrer com essa fase e tal. E aí, quando ela tem 30 anos, ela é muito diva. Ela é uma super poderosa editora de uma revista. E, meu, vocês têm que ver o guarda-roupa dela. Tipo, dá muita vontade de ser a Dina. Dá muita vontade de ter as coisas que ela tem. O namorado dela é um gato. E aí começa um romance e o filme todo é muito legal. Então, anota aí. De repente, 30. A quarta dica. Oh, my God. Mean Girls. Garotas malvadas. Ai, acho que é o filme da minha vida. Ele tem tudo que a gente mais adora num filme. Ele tem colégio. Ele tem romance. Ele tem garotas lindas e populares. Ele tem transformação e várias reviravoltas. Sabe a Lindsay Lohan? Então, ela faz uma caipira que vai estudar num colégio da cidade grande, super top. E quando ela chega, ela já conhece as populares. É aí que aparece a diva master do cinema. A mais linda, mais perfeita, gorgeous, so cute, so awesome-ass. A Regina George. Que é vivida pela Rachel McAdams. Que agora já é mais velha, mas continua sendo muito linda. Ela é uma popular bastante malvada. Mas também, ela é, tipo, bastante engraçada as coisas que ela fala. Tem uma hora que a BFF dela fica falando assim... The so fat. The so fat. E ela fala assim pra ela... Para de falar de so fat. Isso não vai pegar. Tipo, ela é muito malvada. Vai ser muito engraçada. Sabe? E linda. Então, não deixem de assistir Mean Girls. Vocês vão descobrir tudo que vai acontecer com o livro do arraso. Que elas falam mal das meninas. E depois as meninas descobrem. E elas têm até que uma grande lição. Não deixem de assistir Mean Girls. Garotas malvadas. Quinta dica. Legalmente loira. É uma super patricinha que só se veste de rosa. E um dia, o namorado dela termina com ela. Porque diz que ela é muito fútil, sabe? Que ela não tem nada na cabeça. Que ela não é inteligente. Que ela nunca vai ser ninguém na vida. E que ela não vai conseguir entrar na faculdade mais difícil de direito dos Estados Unidos. Por isso, ela decidir virar o jogo. E provar pra ele que ela é muito inteligente. E começa a se tornar uma grande advogada. Ok, não vou contar o final do filme pra vocês. Mas não deixem de assistir Legalmente Loira. E a sexta dica de filmes de patricinha é... O Diabo Veste Praga. A Annie Hathaway, que também é muito diva. Faz uma garota bem tímida e recatada. Mas um dia, ela tem a oportunidade de conseguir um emprego na revista dos sonhos. A Hannaway. Só que a sua chefe é a Miranda. E essa Miranda é tipo muito, 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 muito malvada. E vai obrigar ela a começar a se comportar melhor e a se vestir melhor. Vocês vão adorar a transformação e as roupas awesomeness que ela usa. Hum, a sétima dica é muito legal. Chama da Fabulosa Aventura de Shar-Pei. A Shar-Pei, ela é tipo muito, 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 muito patricinha. Ela se veste também toda de pink. Ela adora acessórios. É muito legal ver assim a vida dela. Só que um dia, ela tem a oportunidade de viajar pra seguir o sonho dela. Porque ela é uma atriz de musical. Ela canta. Mas aí, ela começa tipo a morar num lugar super simples. Que não é o que ela tá acostumada. Porque ela é toda riquinha, toda patricinha. O mais legal desse filme é que além de tudo, ele é um musical. E tipo, patricinhas amam musicais. A oitava dica é um filme chamado The Click. Ele tem a Messe Block, tem um grupo de garotas muito, muito, muito populares e muito patricinhas. Aí a Messe Block tem que começar a conviver com uma garota que é super nerd, assim. E ela começa a aprender algumas coisas com isso. O filme é super legal, super agitado e super difícil de achar. Mas se vocês conseguirem encontrar, não deixem de assistir The Click. A nona dica também tem patricinha no nome. Chama Uma Patricinha de Outro Mundo. É super divertido. A menina mais patricinha da escola, na hora que vai ganhar a coroa de rainha do baile, morre eletrocutada. Quando ela chega no céu, pra não ir pro inferno, pra poder ir pro céu, ela é obrigada a ajudar a menina mais loser da escola a ser popular, a ser patricinha, a se vestir bem. É muito, muito divertido. E a última dica é um dos meus filmes preferidos, que se chama Radio Rebel. Acho que em português eles traduziram pra garota da rádio, uma coisa assim. É uma garota que ela é muito tímida na escola, mas na rádio ela fala umas dicas super legais. Todo mundo começa a seguir as dicas dela na escola e ela vira tipo uma diva. E eu me identifico um pouco com esse filme, assim. Eu gosto. Tem também as populares, que são malvadas, não sei porquê. Ah, e depois eu quero fazer também um vídeo sobre séries de patricinhas. Porque quando eu penso em filmes de patricinhas, eu também penso em tantas séries de patricinhas que eu amo. Mas calma, isso é pra um outro vídeo. Mas assistam todos eles legendados, hein? Não existe coisa mais loser do que ver filme dublado. Legendado, você consegue escutar a voz original, treinar o seu inglês e treinar também a sua escrita. Porque você vai estar lendo. A não ser que você não saiba ler e não consiga enxergar. Thank you, thank you, thank you so much por ter assistido mais esse vídeo, tá? Não esquece de dar um like aqui embaixo. De comentar o que vocês acham desses filmes e quais são os filmes preferidos de vocês. E também de compartilhar esse vídeo em toda parte. O canal tá crescendo cada vez mais. Já passamos de 10 mil inscritos, oh my god. E isso é graças a vocês. Vamos continuar, né? Ah, não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Eu adoro conversar com vocês e saber as coisas que vocês querem que eu fale. Então dão dicas aqui ou nas redes sociais. E vamos para os kisses. Kisses pras duas japonesinhas mais lindas do Brasil. Que é a Isabel Yukimi e a Fernanda Miki. Eu amo muito vocês. E Kisses também para... Roberta Cunha, Alan Abrantes, Rafaela Prata, Sara Sanches, Amanda Madruga, Tatiana Delmondes, Laura Pisolito, Bianca Marques, Aline Zauli, Raíssa Souza, Vi Lulu, Darcia Mendes, Gabi Iracema, Jamile Zanetti, Daniele Mendes, Caroline Costa e Ohara, Luana Ishibashi, Manu Ferreira, Sofia Marcon, Pandora Pandy, Júlia Barbosa, Isabel Fernanda, Luiz e Maia, Camille Vitória e Lu Costa. Se o seu Kiss ainda não chegou, uma hora ele vai chegar. Calma. Love you guys. XO, XO.